E aí, nobres espectadores do canal Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo de promoção que está rolando na Amazon. Editora da semana. E qual delas? JVC com a promoção Compre 4, Pague 3. O mais barato é grátis, válido do dia 23 ao dia 29 de março. E tem também, galera, a promoção que está rolando todos os sábados de produtos geek com até 50% de desconto. Vale a pena dar uma olhada também, vou deixar os links aqui na descrição. Galera, eu indico diversos materiais da Editora JVC, como Akira, Okuto No Ken, Boa Amante Pum-Pum, Blade, A Lângua do Imortal, Eden, que eu acho espetacular, Fire Punch, que é uma publicação bacana, entre outros materiais. E se você tiver qualquer dúvida com relação a algum mangá lançado pela Editora JVC, se vale a pena ou não, coloque aqui na descrição que eu vou tentar auxiliar-los ao máximo. Mas aí a galera vai falar, Fernando, peraí, cara, está rolando essa promoção aí, bacana, mas... O coronavírus, quarentena, eu compro material, não sei quem está manuseando lá em São Paulo, mandando aqui para minha casa, passa pela mão do entregador ou do porteiro. Como é que eu faço? Galera, eu recomendo para vocês, toda vez que chegar, qualquer compra que você fizer pela internet, passar álcool em gel na embalagem. Isso mesmo, você pega o produto, o álcool em gel, passa na embalagem, tudo certinho, passa o álcool em gel nas mãos, tira essa embalagem, joga ela no lixo, pega o produto, passa também um pouquinho de álcool em gel. Quando ele tiver aquele plástico, normalmente as edições ela vem com plástico, então você passa todo o álcool em gel nela para você poder se resguardar. Não é um problema você receber encomenda, desde que você tome os cuidados devidos, beleza? Então é isso daí galera, se você for fazer a sua cumprinha, faça aqui pelos links do canal Central HQs. Um abraço para todos vocês e fui! Um abraço para todos vocês!